Oh Rita, ainda inspirados pela tua plataforma das capazes, nós vamos agora tirar a pratos limpos a tua capacidade, a tua coragem. No fundo, queremos saber se és ou não uma Rita capaz. Está bem. Por outras palavras... Rita Ferro Rodríguez, és capaz. Que medo. Esta voz off é terrível. Então, basicamente temos aqui alguns desafios para ti. Em primeiro lugar, Rita, será que tu és capaz de nos mostrar agora a décima fotografia que está no teu rolo de fotografias do teu telemóvel? Tens o teu telemóvel? Tenho. Porque me disseram assim, leva o telemóvel para dentro, mas não podemos dizer porquê. Então, álbum de fotografias, contas dez e mostra-lhes a décima fotografia. Olha, mensagem do João Mazarra, estás leve e fresca na televisão. Obrigada, amor. Beijinhos Mazarra. Espero que também na vida real. Não sei o que é que ele quer dizer hoje. Beijinhos Mazarini. Obrigada, João, beijinhos. Então, o que é que queres? A décima fotografia do teu rolo. Olha, eu só não vou mostrar se forem os meus filhos, porque sabes que eu não os mostro na televisão, mas vamos fazer aqui contas. E ficamos a saber com o João Mazarra, está a ver... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos ver. Se envolve nudez, queremos muito, não é? Não, não, envolve peruca. Envolve peruca. Envolve peruca. Vamos ver. Envolve peruca, porque eu estive a entrevistá-lo hoje. Vamos lá ver, então. E tirámos uma série de fotografias. A décima fotografia do... Ah, é a estu e o peruca. Ganda peruca. Essa é a décima fotografia? É a décima fotografia. Muito bem, então, segundo desafio. Rita, será que tu... És fácil... de fazer agora três segundos de twerk? Twerk é aquela coisa do rabo. Solta o som, Gijei. Três segundos de twerk com a Rita Pérez. Nem, eu não sei o que fazer. Tá feito, foi capaz. Mas não é bem a cinco, hein, não? É mais... Já vamos perguntar ao sifrão. Já vamos perguntar ao sifrão. Ah, é que eu não sei fazer. Mal o sifrão. Eu banei o rabo, basicamente. Mas se for twerk... Terceiro desafio, Rita, será que tu... És capaz? De tirar agora uma fotografia comigo debaixo da mesa do cinco e postar no teu Instagram. Ah, claro. Bora lá. Então, temos uma musiquinha para isto, Chicote. Mas temos que fazer qualquer coisa. Olha, mas a rádiz diz que isto não é twerk, isto é salsa mal amanhada. Pronto, fica a gente a ver. Deixe. Até já, Malta. Bora. Dá-lhe aí. Mas, peraí, deita-te assim, para ficar lá assim. Ai, Rita! Anda lá! Vem. Um, dois... Ah, peraí, tem que estar à gira, Sui. Isto é uma desgraça. Um, dois, três. Vai. Muito bom. Quero te ajudar? Ah, ainda que está aí. Dá-lhe, já. Cuidado aqui. Já não perdoa. Muito bom. Vamos... Pá, eu nunca fiz isto com nenhum convidado. Não. Isto foi genial, sim. Foi maravilhoso. Foi giro, estávamos bem ali, por acaso, estava nada mal. Mas temos mais um desafio, Rita. Será que tu... Está bem, peraí, vamos te sentar. Isto é muito rápido, esta mulher tem de ter energia. Temos de quase ir para o intervalo. Diz, diz. Estes capaz de enviar agora, neste momento, uma mensagem à Fernanda Câncio a dizer Estou a pensar por maminhas de silicone. O que é que achas? Vamos a isto? Bora mandar uma mensagem à Câncio. O que é que será que ela me vai responder? Ela vai mandar. Podemos ver aqui, então, de favor. Vais mandar assim. Estou a pensar por maminhas de silicone. O que é que achas? Estou a pensar por maminhas de silicone. Ela está a mandar isto, vai perdendo a casa. Claro. Estou a pensar a mandar pôr maminhas de silicone. O que achas? O que achas? Depois, se ela responder, vemos também. Isto é genial. Muito bom. Vamos lá ver que resposta é que ela me dá. Ok, já está. O último desafio. Rita, será que tu... És capaz? De jogar aos ovos comigo. Dentro desta caixa de ovos, estão seis ovos. Cinco destes ovos estão cozidos. Um destes ovos está cru. Vamos escolher um. e estatelá-lo na nossa cabeça, antes de irmos para o intervalo. És capaz? Por que estamos a ter um momento de batatuna? Explica-me. Não é. Vamos lá. Vamos lá, vamos experimentar. Eu vou escolher este. Estás pronta? Isto é horrível, mena. Ai, que medo. E agora estatelamos? Já. Um, dois, três. Ó, estava cozido, graças a Deus. Ok, ok, ok. Só para ver... Não abres. É para não desperdiçar, mas que isto ainda se come. Não vamos desperdiçar, vamos só saber que este... Leva-se para a praia. Vamos ver se este está... Cá está. Este estava... Ah! E os sobres estavam estragados, portanto não se comem. Pensei que tu me ias obrigar a fazer com todos. Vamos, eles viram...